Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de CorelDRAW. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho da ferramenta retângulo e também o retângulo de três pontos, tá bom? Vai ser bem rápido essa aula porque nós falamos sobre a elipse na última aula e quase tudo que tem na elipse também vai ter um pouquinho aqui na retângulo, tá bom? Então aqui você selecionou, você pode vir aqui e criar, né? Como você pode também dar dois cliques aqui, você deu dois cliques e você preenche toda a área aqui que você tem, seja ele uma área quadrada ou retângulo, você vai preencher toda essa área aqui, ok? Dando duplo clique aqui na ferramenta. Mas se você quiser vir criar por aqui, você selecionou, aperta o botão esquerdo do mouse e puxa. Você pode perceber que aqui você pode manipular o tamanho, a largura, a altura, como também você pode criar um quadrado perfeito pressionando a teca CTRL. Fazendo isso, de acordo com o que você vai puxando, sempre vai ser perfeito o quadrado, tá bom? Então vamos deixar assim. Pronto, tá aí o nosso quadrado criado. Vamos vir aqui, lembrando na última aula que aqui nós mexemos na posição. Se você mexer aqui, você só mexe em posição. Por exemplo, olha lá, movimentei na posição X. Da mesma forma seria aqui, na posição Y, para cima e para baixo. Aqui é o tamanho, eu não vou mexer, porque já mostrei na última aula de elipse. Se você não assistiu, vai aqui no canal e você vai encontrar lá o vídeo. Então essa parte aqui eu não vou mexer. Aqui você lembra que aqui é a rotação. Por exemplo, se eu colocar aqui, vamos colocar 20, uma rotação de 20 graus. Olha o que acontece. Ele deu uma girada, ok? Então aqui é a rotação. Aqui também é a rotação, porém ela vai rodar em 180 e vai rodar em 180 no sentido aqui, horizontal. Tá bom? De cima para baixo. Mas eu vou deixar zero. Aqui você não vê muita diferença, porque a imagem é uma imagem quadrada. Então fica mais difícil de você ver alguma diferença. Vamos aqui agora. Selecionando essa primeira aqui, você vai dar um canto arredondado. Como assim? Nessas pontinhas aqui, nas quatro pontas, se você mexer aqui, é claro, esse cadeadinho estando selecionado. Está bem? Aqui está selecionado. Ele é selecionado quando eu mexo em qualquer um aqui. Por exemplo, vou colocar 10. Coloquei 10. Se você for reparar, o cantinho aqui arredondou. Está vendo? Deixa eu voltar aqui. E como eu botei aqui trancado, eu botei só 10 aqui, mas tanto aqui como aqui, aqui e aqui, ficou arredondado. Vou fazer uma coisa. Vou colocar 100. Aí, todos recebeu 100. Está vendo? Se eu destrancar aqui agora, eu vou colocar só nesse daqui. Vou colocar até voltar aqui e vou colocar 500 para dar uma diferença bem grande. Olha só o que aconteceu. Está vendo? Por ter destrancado aqui. Vou até colorir esse quadrado aqui, fica bonitinho. Vou colocar aqui uma cor azul aqui. Está vendo? Para... Para mim ter modificado só esse lado aqui, eu destranquei. Vamos supor que eu quero mexer aqui, nessa parte aqui, de baixo. Eu venho aqui. É só você ver aqui. O pontinho está me mostrando onde eu vou mexer. Está vendo? Um quadradinho, um pontinho, indicando onde vai ser alterado. Colocar aqui 500 também. E nós teremos aqui. Está vendo só? Aqui você já sabe que a gente mexe com o contorno ali. Está bom? Vamos voltar aqui. Fechar em 4. Deixa eu ver. Aqui eu posso modificar a maneira com que eu uso os arredondamentos aqui. Aqui, no caso, não é nem arredondamento que fala. É canto com vieira. E temos esse aqui também. Então, você tem 3 módulos aqui para você fazer. Está vendo? Você pode aí testar todos eles. E lembrando que aqui você pode mexer. Cadeado trancado, você mexe em todos se você alterar um. Está bom? Você pode manipular por aqui também. Quer ver? Deixa eu tirar aqui. Vou vir aqui nesse canto aqui de cima. Vou vir aqui. Você pode vir aqui. Está vendo? Que formou aquele ícone ali. Eu vou mexer em cima. Olha lá. Está vendo? Vou aumentar mais. 200. E deu aqui. 222. O de baixo tem que vir aqui embaixo. Apareceu ali. Vou colocar 200. Na verdade, aqui não. Esse aqui vai ser de cá. Vamos mexer nesse aqui. No caso, é esse aqui. Aí você vem aqui embaixo. Aqui embaixo. E começa a mexer. Vamos botar 222 também. Se eu conseguir. Aí eu coloquei. Tudo igual aí. Está vendo? Então é assim que você mexe. E trabalha com o retângulo. E temos também aqui o elipse de pontas. Que é aquele que eu te falei. É igualzinho o círculo. Você clicou, puxou e fez. Está vendo? Clica. Pressiona com o botão esquerdo. E vai puxando na direção que você quer. Está vendo? Colocar aqui. Aí depois você solta. Quando você quer chegar em cima aqui. E você clica de novo. Está bom? Então é isso aí, pessoal. É isso aí. Que eu tinha que passar para vocês. A respeito aí de retângulo normal. E retângulo de três pontas. Está bom? Então um forte abraço. E até a próxima aula. E até a próxima aula.